MÚSICA Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, aqui diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E antes do e-mail, rapidinho, olha, se você não comprou, compre o seu. Dor de amor tem jeito, tem jeito sim. Como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais pela Editora Gente, deste apresentador que vos fala. Está disponível na Saraiva.com, na Livraria da Folha, na companhia. Na descrição do vídeo aqui tem o link, tá? No próprio site da Editora Gente. E provavelmente já esteja disponível nas grandes livrarias próximas à sua casa. Vamos, então, ao e-mail de hoje. Dele, que diz assim... Tipo, eu acho que minha história não difere muito das outras, mas tem lados diferentes. Claro, né? Sempre tem justamente porque somos únicos. Um ano atrás me relacionei com uma menina, na época de acadêmico. Tivemos um relacionamento bacana. Nossa, para mim, eu me doei muito. Eu acho até demais. Porém, ela morava em uma cidade vizinha, a uns 30 quilômetros. Todas as vezes, quando ela ia à sua cidade, não me atendia. Tá, agora eu estou entendendo aqui, então. Então, é assim. Ela estudava na sua cidade, não é? Na universidade lá. Então, e quando ela ia para a cidade dela, ela não mais atendia suas ligações. Não dava mais atenção a você. Ahn... Ao retornar para a minha cidade, onde ela estudava e onde eu moro, nossa, ela me dava muita moral. Abre parênteses, até parece, vamos dizer, um quebra galho. Eu, quando ela vinha. Pois eu ajudava ela demais. Fecha parênteses. Olha lá. Você está vendo como que é? Aí começa a se sentir um quebra galho, não é? Quer dizer, está se utilizando, na verdade. Está me usando. Tem interesse porque eu estou ajudando, porque aqui ela está em uma cidade desconhecida. E fiquei sabendo que aconteceram traições por parte dela. Mesmo assim, eu insistia em tê-la de volta. Quando ela terminou a faculdade, chegou para mim e disse que não queria mais. Nossa. Tem gente que nem disfarça, não é? A pessoa é tão sem vergonha, a pessoa é tão interesseira, que ela nem disfarça. Não esperou dois meses depois que acabou a faculdade. Justamente no dia que acabou, quando ela terminou a faculdade, chegou para mim e disse que não dá mais. Não, porque agora, não é? Você não me serve mais para nada. Ah, André, que horrível falar isso. Coitado do menino. Gente, mas não é assim? Sim. Não, primeiro que coitado não, porque a gente não tem que querer o dó, a piedade, a pena de ninguém, não. Ninguém tem que ser considerado coitadinho. A gente não tem que olhar. Eu odeio que, de repente, me olhem como coitadinho. Ah, coitado do André, olha o que aconteceu com ele, isso de ação. Não. A gente é autor da nossa história, tem situações ruins que acontecem na nossa vida, sim. E a gente tem que olhar elas de frente, encarar, sabe? Não se vitimizar, não querer o dozinho das outras pessoas, não. Então, agora tem que encarar, tem que olhar a realidade de frente. Só quando a gente encara e olha a realidade de frente mesmo, entende? Sim, fui usado. Pronto. Senão a gente fica, ah, então vai ver que ela gostava. Não, fui usado. Foi uma pessoa que se interessou, me usou. Ué, não sei o quê, não sei o quê, será que nunca mais? Aí a gente começa o catastrofismo. Será que nunca mais? Será que as pessoas só me olham com interesse, isso aqui, não sei o quê? Ela te deu muitos sinais. Você que não tomou uma atitude firme também. Ela te traiu. Você que queria tê-la de volta. Se você tinha dúvida que ela estava com você por causa de interesse, por que não cortou os benefícios que você concedia a ela? Os favores que você concedia a ela? E aí você tirava da dúvida se ela de fato estava com você porque gostava de você ou porque gostava dos benefícios que você concedia a ela, né? Das facilidades que você proporcionava a ela. Porque muitas vezes a gente sofre por conta disso tudo. A gente sofre por causa disso. A gente sofre porque a gente quer que a pessoa permaneça ao nosso lado. Então aí eu fico lá, dando todas as coisas para a pessoa. Mesmo achando que talvez seja por interesse. Aí eu alimento o interesse. A hora que a pessoa, então, que eu não sirvo mais para ela, ela me dá um chute. Mas por que eu não parei de dar o que lhe interessava antes? Para tirar, então, a dúvida. Será que ela está comigo porque ela gosta de mim? Ou porque, então, eu que estou alimentando essa situação. Eu estou jogando gasolina na fogueira. Eu, de fato, fico na dúvida. Estou achando que ela está... Mas eu quero tê-la. Então, agora tem que bancar as consequências também do chute que tomou, não é? Não é assim. Gente, parece que eu estou sendo insensível, mas não é assim. E aí a gente tem que aprender. Porque até um chute nos coloca para frente, não é verdade? Até um chute, um pé na bunda, está nos empurrando para frente. Ué, não, vou tirar proveito dessa situação. Vou aprender com isso aí. Me fez mal porque um chute dói. Dói. Toma um pontapé na bunda. Agora estou falando em sentido literal mesmo. Em sentido físico. Um pontapé na bunda. Dói para cacete. E aí o que é? Não. A dor. Pelo término. A situação. Eu me senti usado. Deveria ter olhado esses sinais antes. Talvez eu estivesse sofrendo menos. Porém, agora eu vou tirar proveito disso tudo aí. Não vou deixar que isso aconteça de novo, não. Você entende? Disse que não queria mais. Eu tive atitudes meio que irracionais, como ligava toda hora, ia atrás e ganhava só rejeição. Só que ainda gosto dela. Gostaria muito que nós voltássemos. Só que ela já está namorando. E recentemente fui dar uma olhada no perfil do Facebook dela. Vi que ela me excluiu. Nossa, me bateu uma tristeza, pois ainda tinha esperança de nós termos alguma coisa. Mas o fundamental, como eu sigo minha vida, pois está me atrapalhando demais. Gostaria que me ajudasse sobre este assunto. Meu querido, ela já seguiu a dela. Agora é você seguir a sua. Entendeu? O chute doeu, mas agora é bola para frente. Eu aprendi com essa situação. Eu não vou ficar querendo oferecer coisas para uma pessoa quando eu percebo que ela está... Ou ela está comigo por quê? Quais são as razões do fato? Quando eu começo já a perceber algumas coisas, eu já tenho que então começar a tomar algumas decisões e algumas atitudes. Porque senão depois quem sofre aí, né? Quem que fica depois arcando com tudo isso? Aí é que está. Então, meu querido, agora... Para frente sempre. Ou vai ficar aí por causa de uma pessoa. Deixe quem também deixou você. Entende? Então é a hora de deixar. Deixa quem te deixou. Tem um capítulo aqui que eu falo só sobre isso. Deixe quem também te deixou. A gente tem que aprender a fazer isso. Às vezes a gente empreende tantos esforços para ter a pessoa do nosso lado. E a gente não empreende esforços para que a gente siga a nossa vida. A gente se dedicou tanto na relação, tomou um pé na bunda, só que aí a gente não se dedica na reconstrução da nossa própria vida. Terminou. Qual a parte do terminou que a gente não consegue às vezes entender? Meu, terminou. Ela já está com o outro, ela me excluiu, eu preciso olhar isso de frente. Senão eu não sigo. Senão eu fico sempre tendo o quê? Essas esperanças, que nem você está dizendo aí. Aí eu fico tendo essas esperanças e eu não consigo deslanchar a minha vida. Porque eu fico conectado, eu tenho esperança e ainda... Não é aquela... Boa, me excluiu. Sim, ela te excluiu porque ela já tinha te excluído do coração dela. O Face foi um mero acontecimento porque ela já tinha te excluído do coração dela, excluiu você da vida dela. Ai, André, que horrível. É, é só quando a gente encara uma situação que de fato é horrível, que aí a gente pode ter determinação para que a gente siga a nossa vida. Senão a gente não segue. Senão a gente fica sempre iludido. Sempre com essa esperancinha. Sempre conectado. E a gente perde tantas possibilidades que estão ali, debaixo da nossa fuça. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação. E eu espero de coração que você já esteja muito melhor porque já faz bastante tempo, né? Que você me mandou e-mail. Bastante. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em Seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.